Como progredir na aprendizagem do português, consolidando o nível inicial? O Liga-te a nós é um projeto pensado para acompanhar alunos e professores nesta transição. Começamos pela recuperação de conhecimentos através da unidade zero, que inclui recursos digitais. E aqui temos uma grande novidade. Vai encontrar a ferramenta de leitura assistida, que lhe permite ter a tradução e locução de todo o material em 80 línguas. Pode ajustar a velocidade de leitura e ter acompanhamento do texto, palavra a palavra ou sílaba a sílaba. E ainda ajustar o tamanho da fonte e da cor de fundo de acordo com as necessidades de cada aluno. Vai também ter acesso a um dicionário multilingue integrado no manual interativo com 11 línguas. E ainda a possibilidade de assistir a vídeos com legendas em duas línguas. O manual faz a ligação entre as diferentes culturas e prepara para um mundo global, diverso e interconectado. Como acontece, por exemplo, no bloco Português no Mundo e para o Mundo. Aqui viajamos através de músicas, contos e de exploração das culturas em português. O Liga-te a nós apresenta diferentes géneros textuais que aproximam os alunos da língua, em especial pelo uso de documentos autênticos, muitos deles escritos por autores portugueses. O manual está dividido em quatro blocos temáticos, cada um com duas unidades. E porque queremos conhecer melhor Portugal, este apendício geográfico mostra os quatro cantos do país. E há ainda uma mini-gramática baseada nos conteúdos lecionados no manual. E o conto de leitura extensiva. O caderno de atividades é um complemento à aprendizagem e à consolidação. Com uma grande variedade de tipologia de exercícios e fichas dedicadas a datas especiais. Em exclusivo para o professor, o dossiê de recursos inclui testes escritos e de expressão e interação orais e muitos outros materiais. A avaliação está também presente no manual, através de uma ficha formativa por bloco, também disponível em formato interativo. A viagem prossegue pelos recursos digitais, com destaque para as atividades de compreensão e a exploração oral. Ligados, interligados, numa partilha interativa e mediadora. Liga-te à língua portuguesa, connosco. Liga-te à língua portuguesa, com destaque para as atividades de compreensão e interesse.